Olá, muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Cidadania chegando para todo o Rio Grande do Sul. Como a arte pode transformar o ambiente urbano? Qual o papel dos artistas de rua no exercício da cidadania e no engajamento da própria população com a cidade, com o espaço urbano? Para falar sobre este assunto, nós recebemos hoje aqui no programa o intervencionista urbano Chadalu. E é nosso convidado também o artista de rua e mestrando em artes cênicas pela URGS, Felipe Philipsen. Sempre no início do programa, eu lembro que você aí de casa também pode participar do programa. Envie a sua pergunta, o seu comentário através do nosso facebook.com barracidadaniatve ou também através do nosso telefone 3230 1530. Aguardamos a sua participação. Muito boa noite. Bem-vindos aqui ao programa. Obrigada por aceitarem o nosso convite. Imagina, muito obrigado. Obrigada. Então, eu gostaria de começar com vocês perguntando qual o papel dos artistas de rua, como eles interagem com a cidade, com o nosso espaço urbano? Qual dos dois gostaria de... O artista de rua, ele é quem vincula a arte mais democrática que existe, né? É arte que é acessível a todo mundo, independente de qualquer... de independente de nada. É arte que é absolutamente livre. Quem estiver passando pode usufruir. Quem tem dinheiro, quem não tem dinheiro. Quem pode pagar, quem não pode pagar. A primeira fila é aberta para todo mundo, né? Eu acho que esse é o principal valor do artista de rua. A acessibilidade à arte, a democratização do acesso à arte, à cultura. Para todas as faixas etárias, todos os públicos... Exatamente. Sem discriminação nenhuma, né? É só estar na rua. O que caracteriza a arte de rua para a ticha, Adalú? Eu acho que além de caracterizar, assim, de tomar esses grandes centros urbanos, fazer todos esses espaços que não são usados na cidade, eu acho que a arte tem o poder de atingir todas as camadas sociais e, falo no meu caso, que trabalho numa arte por causa, é de instigar, assim, esse conhecimento e de transformar isso um pouco até em educação. de poder fomentar isso e atingir esses diversos públicos, do idoso, a criança, o jovem. Uma educação artística de forma prática dentro da realidade urbana. Sim, com informação. Muitas vezes, as pessoas, não sei se, qual a avaliação de vocês, as pessoas têm uma boa formação no universo das artes, passando pela escola, ou essas intervenções urbanas facilitam, incentivam e isso ampliam? Eu acho que a gente sempre pode fazer alguma coisa para melhorar o acesso das pessoas à arte. Eu não gosto muito da palavra educação artística, eu acho que as pessoas interagem com a arte do modo que lhes convém, acho que educar alguém para... Acho que essa palavra é meio estranha, eu acho que facilitar o acesso ou engajar mais as pessoas, tornar a arte mais relacional, fazer... Olhar no olho das pessoas quando está cantando, ou abrir a porta de uma galeria para as pessoas entrarem e não precisarem pagar o ingresso. Acho que esse tipo de facilitação do acesso, acho que é sempre positivo, com certeza. E não acho que... Acho que as pessoas têm... Se tu fosse falar em educação artística, acho que as pessoas têm sim, todo mundo sabe muito bem que tipo de música lhe agrada, que música não lhe agrada, o que é bom de ver, o que não é bom, o que mexe com o seu imaginário, né? Acho que isso as pessoas carregam com si. Trazendo um pouquinho da história de vocês, como é que vocês se tornaram artistas, como começou o envolvimento de vocês? Vamos contar um pouquinho da tua história, Shadalu. Tu, que tem uma ampla trajetória em diferentes meios? É. É... Sou natural de Alegretti, né? Acho que em 94, a família veio procurando melhores condições de vidas e a gente veio para Porto Alegre. Terminei o ensino médio e não consegui emprego. Aí... Consegui o emprego de gari, né? E trabalhei um tempo de gari, onde eu comecei a ver a rua de uma maneira diferente, assim, de como as coisas funcionavam, de admirar o ambiente urbano e ver o que acontecia ali, sabe? Parecia para mim um cenário de um palco, assim, a gente conseguia poetizar coisas ali. Mais tarde eu ganhei uma oportunidade de uma serigrafia e aprendi a serigrafia e a partir desse momento que conheci a serigrafia, também tinha um amigo grafiteiro chamado Celo Pax, no qual ele me inseriu nas artes e me ajudou a dar os primeiros passos, assim. E a partir daí as coisas foram se alinhando, se alinhando e a gente foi se lapidando e chegamos a um... a um denominador, no qual me formei artista, assim. Quais são as tuas principais produções hoje? As áreas que tu atua? Ah, eu gosto de trabalhar bastante com causa, né? Eu gosto de causa ambiental, indígena, principalmente. Ano que vem quero trabalhar um pouco mais com a causa animal e quilombola também e sempre procurando a arte por causa. Une essa questão da arte com questões sociais também, trazendo reflexões. Isso, pôr no ambiente urbano, né? Trabalhar com esse, como a gente chama, é... comunicação em massa, né? A gente não sabe quantos vão passar ali, mas sabe que diversos vão passar ali com diversas opiniões e vão ver o trabalho. Alguns vão criticar, outros vão admirar. Isso depende de cada espectador, né? E de como ele vê o mundo diante de si, como tu tinha. Com certeza. Como é que começou o teu envolvimento, Felipe? Com a arte, com a música? Com a arte, com música, fui em casa ouvindo música. A minha mãe botava o rádio pra me entreter quando eu era bem pequeno e... Como muitas mães fazem, acho que as crianças crescem ouvindo música, né? Por isso que todo mundo sabe que música que gosta, que tocava quando era pequeno ou quando era jovem, isso marca muito as pessoas, né? Eu comecei a tocar, comecei a experimentar, tive algumas aulas de... aulas formais, assim, de teclado ou piano, mas sempre durante um pouco tempo e sempre fui atrás por mim mesmo, assim, o que eu sabia tocar num instrumento, tentava atirar num outro instrumento, gostava de uma música, queria aprender a tocar ela. Eu corria atrás, assim, de querer ter acesso à música. E hoje em dia o que eu faço é muito isso, assim, de eu ouço uma coisa que me agrada, não... ela provavelmente não é tocada em um acordeon, eu vou lá e mudo a música, adapto para acordeon, faço uma versão de absolutamente qualquer coisa que eu ache que soe bem, que as pessoas vão gostar, sem restrição, assim, de gênero ou, sabe? Gênero musical, estilo, acho que... música é música, eu acho que essa é uma coisa bem rica, assim, de facilitar o acesso, porque as pessoas, elas se sentem um pouco distantes da música, às vezes, pela nomenclatura, pelas palavras que se escolhe para falar de música, os termos técnicos são muito assustadores, mas a música está aí na vida da gente, em tudo que a gente faz. É difícil não ter música tocando, né? Em algum lugar na vida, na nossa casa, na nossa vida. E acho que essa aproximação das pessoas com a música, ela precisa ser retomada, as pessoas podiam ter um acesso mais direto à música, elas mesmas, né? Eu queria convidar vocês e também os nossos espectadores para acompanhar um trechinho, então, de uma apresentação do Felipe Philipsen no Brick da Redenção. Vamos acompanhar, foi feito pelos próprios espectadores que assistem e acompanham o trabalho dele. Música Música Tá aí, então, esse trecho de uma apresentação no Brick, né, Felipe? Quais são os principais locais que tu costuma tocar e se apresentar aqui em Porto Alegre? O Brick da Redenção é o lugar para se fazer arte de rua, eu acho. Todos os lugares que eu já toquei, nenhum se compara ao Brick. Eu digo isso em qualquer cidade, assim. Já toquei em vários lugares do Brasil e do mundo e o Brick é o máximo. E, além do Brick, eu toco na Andradas, entre a Esquina Democrática e a Praça da Alfândega, ali tem um calçadão bem legal. Tô querendo começar a tocar no Cais do Porto, ali, que no verão tem um movimento bem legal à noite, ali eu queria ter uma relação com esse espaço da cidade. Com a Orla do Bahia, com certeza. Exatamente. No teu caso, Xandalu, como é que é a tua relação com Porto Alegre? Quais são os principais pontos que tu explora da cidade? É, exploro todos os pontos. Onde tiver um local e puder se colocar arte, desde a periferia até o centro, a gente coloca. E sempre buscando, assim, lugares até movimentados, né? Pra poder colocar o trabalho. Onde tu encontra uma grande quantidade de pessoas, pessoas diversas. Tu é uma pessoa que já viajou bastante, né, Xandalu? Por quais lugares tu já passou no mundo? Não, assim, ó... Inclusive, levando a tua arte. As pessoas até pensam assim, pá, o trabalho do Xandalu está presente em mais de 60 países, né? Inclusive, a gente está passando algumas imagens. Já está lá do teu trabalho. Mas não, é uma arte colaborativa, oriunda da Sticker Art, né? Eu viajou pra alguns países aqui da América Latina, como Argentina, Paraguai. Mas eu mando os meus adesivos por carta e os artistas de outros países recebem e colam em seus países. Claro. E a partir disso, a gente faz uma rede. Uma rede bem forte de artistas que, com muita opinião, assim, diversificadas opiniões, assim, e até mesmo em países em guerra. Por exemplo, tem um amigo que é artista israelense e tem um amigo que é artista palestino. E eles se odeiam. Mas um conhece, porque no ciclo da arte, se conhecemos, entendeu? E um odeia o outro. E a gente tenta fazer esse meio de campo, assim, né? Não, calma, vamos fazer a arte e tal. Mas viajei só pra alguns países aqui da América Latina, mas temos um projeto de participar, assim, de eventos na Europa, junto com as Apple em Filmes, num projeto que estamos fazendo, né? De uma série de dois filmes. Mas, tomara que isso se torne possível, assim. Como é que é pra ti esse sentimento de saber que a tua arte viaja o mundo aí, né? Como é que é essa sensação? Ah, é uma sensação muito legal porque... Eu faço ela no ateliê e mando por carta. Sim. E tu fica ansioso. Tu vai conversando no decorrer dos dias com os outros artistas e eles ficam ansiosos pra receber a carta. E o e-mail já foi muito mais rápido. Sim. Tipo, eu aviso pra eles, olha, mandei a carta. É, vamos esperar. E quando eles recebem a carta é uma felicidade, assim, porque é algo muito puro. Nossa, a pessoa que faz arte sabe o quanto é legal tu receber algo de alguém e com uma mensagem ou até mesmo sem. Algo que ele se expresse de si. E eu fico muito feliz. Como é que é a produção desses adesivos? É, a produção são feitas em serigrafia, né? No meu ateliê. E em pintura. Pinto com pincel. E mando cada personagem com um tema, assim. Sempre escolho um tema e a partir desse tema a gente vai explorando, assim, as causas pra ser divulgado em outros países. E por que o índio é o emblema principal? Ah, é que na minha infância eu e um amigo meu tinham um sonho de dominar o mundo, né? E a gente criou uma empresa chamada Chá da Lu. Baseado num desenho do Street Fighter, do Mr. Bison, que ele tinha uma empresa também. E o tempo passou, a gente se separou. E quando eu conheci o meu amigo, eu comecei a gravar as telas pra ele de serigrafia, né? E eu colocava embaixo do personagem dele Chá da Lu. Ele, não, cara, tá errado, tem que criar um personagem pra ti, porque tu vai estar divulgando o meu personagem. Aí criei um índio e depois relacionei esse índio a uma cultura que foi totalmente destruída, como repopulacional que foi destruído. E estamos aí repovoando continentes e multiplicando a cultura. Tá certo, eu quero pedir licença pra vocês um minuto. Agora o Cidadania vai fazer um breve intervalo e nós já voltamos. Olá, estamos de volta com o Cidadania. E hoje falamos sobre a arte de rua e o papel dos artistas de rua na intervenção nos nossos espaços urbanos. Eu recebo aqui no estúdio o intervencionista urbano Chá da Lu. E também é nosso convidado, o artista de rua Felipe Philipsen. E sempre no início do programa, eu lembro que você pode participar do programa através do facebook.com barra Cidadania TV. E nós já temos a participação de um dos nossos espectadores, o Edu Zunker, que está sempre nos acompanhando. Quero mandar um abraço pra ele. E uma pergunta também do Eduardo Maciel. Ele pergunta pra vocês, na opinião de vocês, as pichações que são muito presentes aqui em Porto Alegre, e acho que em qualquer cidade grande a gente observa isso, elas podem ser consideradas arte, arte de rua? Ou como vocês veem a questão das pichações? Eu vejo como arte, como arte sim, como uma forma de manifestação. O que muda, o caráter que muda, acredito eu, que só mude o material. Eu pinto com tintas, o pichador ele usa o spray, e eu admiro muito a pichação. Me deixa, eu gosto de ver, de admirar, às vezes passo tardes olhando a pichação, e eu acredito que seja, sim, arte. Pra ti, Felipe. Eu vejo como expressão, eu vejo como uma manifestação mesmo de alguém que quis dizer alguma coisa e botou ali um grito que estava preso dentro dela. Sim, perfeito. Sabe, ela usufruindo de um espaço que não dão pra ela falar, e ela vai lá e fala com o que ela tem pra falar, com a tinta, com o spray. Eu vejo como uma... Alguma forma de transgressão, talvez? Olha, se... Eu acho que principalmente é uma comunicação. É alguém que está comunicando alguma coisa, que está sentindo. A transgressão está no se é permitido pichar ali ou não é permitido, se aquilo ali é um espaço que é dado para esse tipo de... Se é liberado acesso pra esse tipo de manifestação. Mas, de uma forma ou de outra, é alguém que tem alguma coisa pra dizer que não está conseguindo ser ouvido, né? E vai ali pra... Se, no caso da transgressão, é porque não deixaram falar em outro lugar. Muitos espaços, como, por exemplo, as placas em que os adesivos... Os teus próprios adesivos, né, Chedalus, são muitas vezes afixados em placas, em prédios, em locais públicos. Como é que é essa sensação de ver eles espalhados por toda parte, por toda cidade? É, adesivos agora... Nossa, faz tempo que eu não colo, né? É, mas... Temos imagens ali dos teus adesivos. Mas... O adesivo, ele é oriundo da Ticker Artes, que é colar adesivos e cartazes em diversos ambientes, né? E as pessoas pesquisam sobre isso, se informam sobre isso. E, quando pegam adesivo, eles têm esse fetiche, assim, de colar também. E por isso, também, se espalhou por tantos lugares, assim, os adesivos. Eu gosto muito, né? Porque tá passando uma mensagem, tem uma arte por trás daquilo. E voltando só ao assunto da pichação, no Brasil, aqui é o único lugar do mundo que eles diferem grafite e pichação. Se você vai pro exterior, assim, o grafite e a pichação é a mesma coisa. Tipo, não pode pintar. Até porque os grafiteiros lá nem se dizem que são grafiteiros, fazem street art, né? Eles falam. E só que a gente tem essa divisão, assim. Porque muitas vezes, ah, mas aí a pichação não é arte e o grafite é arte. Não, eles são equivalentes. O que prova isso é quando você viaja pro exterior, assim. Lá, o grafite também é pichação e pichação também é grafite. Como é a relação de vocês, inclusive, com esses públicos, essas diferentes pessoas nos ambientes em que vocês circulam? Como é a receptividade das pessoas? O Felipe se apresenta em diferentes ambientes, aqui em Porto Alegre, né? Como é que é pra ti isso? Eu acabo fazendo sempre... As pessoas são diferentes em lugares diferentes. Acho que elas já tendem a se relacionar com o espaço público de uma certa maneira. No BRIC, as pessoas estão ali pra um momento de lazer, estão com criança, estão comprando artesanato, algodão doce, churros, sei lá o quê. Tem esse métier. No centro de Porto Alegre, muitas pessoas não estão ali pra lazer. Elas estão a caminho do trabalho, da escola, de alguma coisa. Muitas pessoas associam o centro com essa correria, com um ritmo mais rápido. E isso se reflete na roda, no modo como as pessoas param ou não, né? Tendem a parar pra assistir ou não. Ou vem aquilo como uma perturbação, um barulho a mais no centro, que já tem vários. Mas isso é o que é bonito na arte de rua, que é... Eu tenho a liberdade de fazer, as pessoas têm a liberdade de parar ou não, né? A tua arte, as tuas apresentações, elas mudam conforme o ambiente em que tu se situa? Como é que é isso? Eu acho que elas mudam conforme o dia. E conforme a hora do dia. Se eu fizer duas no mesmo dia, elas vão ser diferentes. Isso é... Acho que é porque eu venho do teatro e eu acabo sempre tendo uma... Uma leitura do público, sabe? Um termômetro interno de como é que a coisa está acontecendo, funcionou, não funcionou. Tem músicas que eu sei que chamam mais a atenção do público, porque são mais inusitadas. Então, as pessoas viram a cabeça pra olhar o que que esse cara está cantando. Tem outras músicas que já não chama tanto o público, mas é entretenimento depois que as pessoas já formaram a roda. Então, esse aprendizado da dinâmica da arte de rua é só fazendo, que não se lê em livro isso. Então, todo dia tem que ir lá e aprender como é que é esse lugar, como é que é o Brick hoje. Acho que é sempre um aprendizado. O trabalho de vocês dois está sendo cada vez mais valorizado. Acho que as pessoas estão conhecendo mais os artistas de rua. Inclusive, agora, semana passada, vocês receberam o prêmio do Instituto Brasileiro da Pessoa, reconhecendo aí o trabalho de vocês enquanto artistas de rua. O que que representou esse prêmio? Pra mim é gratificante, né? Representa muito. Representa todos esses artistas de rua. Foi muito legal ter pegado o troféu e saber que foi o Jonas Teixeira, meu amigo, que fez. E nos motiva cada vez mais, né? De fazer, fazer e produzir coisas legais que sejam do interesse público, né? E sempre, como ele falou, se a gente tem o direito de se manifestar, quem não gostar também tem o direito de criticar, né? E nada mais justo do que isso é democracia. E pra ti, Felipe, o próprio troféu, inclusive, tinha toda uma representação, né? Feito de diagrama, todo bem trabalhado, muito bonito. E representava artistas, né? Eu achei isso muito peculiar, que era um prêmio que tinha várias pessoas de várias áreas de atuação ali. E o troféu era na forma de um cantor, de uma pessoa com um microfone na mão. Eu achei isso peculiar, achei isso legal. Acho que não tem... O prêmio é o Humanidades, né? O nome do prêmio é o Troféu Humanidades, o prêmio é o Humanidades do Instituto Brasileiro da Pessoa. E acho que uma pessoa que faz arte é uma pessoa que carrega a humanidade consigo. Eu vejo isso como uma coisa bem humana, assim, uma pessoa que... Um ser humano que tá se expressando pra outros seres humanos que vão levar aquilo, vão ler aquilo, vão ser tocadas por aquilo de alguma forma. Acho que põe a engrenagem pra funcionar, sabe? Com certeza. Então eu quero parabenizar vocês e agradecer pela presença hoje aqui no programa. Muito obrigado. Espero conversar com vocês em novas oportunidades. E o Cidadania vai ficando por aqui. Uma boa noite pra você e um bom final de semana. Cidadania vai ficando por aqui. Cidadania vai ficando por aqui. Tchau, tchau.